E aí? D då mamma na só sucesso DJ Mapa Enquanto você copia E aí? Bocinha 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 Vai lhe dar, vai lhe dar Já tá pronta pra sentar Já tá pronta pra sentar DJ Maxx, o príncipe das fixagens DJ Maxx, o príncipe das fixagens DJ Maxx, o príncipe das fixagens Vai lhe dar, vai lhe dar Já tá pronta pra sentar Já tá pronta pra sentar Tá, 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 tá Tá, 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 tá O que é o que é o que é?